Eu literalmente não sei o que tá acontecendo com a Valve Não sei Em menos de 24 horas, duas Talons Blue Jam foram dropadas Uma aqui no Brasil, por um Pro Player Outra lá na Gringa Nada mais, nada menos que no inventário do maior posicionador do mundo O Zipion CSGO.net Utiliza o cupom DOG para ganhar 40% de bônus E nesse mês, você precisa utilizar o cupom DOG Por quê? Estou sorteando 5 facas E não são 5 facas baratinhas Não são 5 facas simples Para usuários do cupom DOG, esse mês no CSGO.net Nada mais, nada menos Que Butterfly Teia Rubra Baioneta M9 Aço de Damasco Flip Doppler Ursus Doppler E uma Skeleton Stained Quase R$20.000 em facas para 5 usuários diferentes CSGO.net, link na descrição Se você não curte abrir caixas, cara Eu aconselho aí o Insane.GG Sistema de Crash com cupom CACHURO1337 Você ganha 100% de bônus Exatamente isso O que você colocar, você dobra Brinca lá no site Link na descrição Cupom CACHURO1337 Para o primeiro depósito Então se você já fez algum outro depósito Use o cupom DOG E aí você ganha 30% de bônus E esse você pode utilizar quantas vezes quiser E não deixe de preencher o formulário Para usuários do cupom no Insane.GG Valendo M9 Doppler M9 Damasco Steel E Bowie Marble Fade Você tem problemas com FPS no seu CSGO? Aconselho então o FPSGO O aplicativo que promete levar o seu FPS ao limite Milhares de pessoas, incluindo pro players e streamers Já utilizam Na hora de fechar a compra Utilize o cupom DOG E participe do sorteio de uma baioneta Doppler E de uma baioneta Tiger Tooth Formulário na descrição FPSGO.com.br Acesse agora 21 de maio de 2021 4 e 15 da manhã 2 e 15 da manhã 2 e 15 da manhã Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Mano, acabei de tirar a Blue Jay, mas Blue Jay, mano Meu Deus, eu tô tremendo Eu tô tremendo, mano, acabei de tirar a Blue Jay, eu tô tremendo, mano Claro que não é, não é, mano Caralho, parça Caralho, parça Caralho, parça Playside A gente sabe que, mano, era pra acontecer quando a foca vem no drop da música Meu Deus, meu Deus, meu Deus E aí Amém. Pra quem não sabe, esse é o FBZ. Ele é pro player de CSGO, é brasileiro. Acho que vocês notaram. Fala, não me diga. Atualmente joga na equipe da Rush Sports. Eu conheci ele quando ele jogou na Detona, na Detona Pound. E um dia também eu tava jogando CS, tava jogando MM, cara. Com o predela do Costa Gold, a gente caiu contra ele. Mano, arregaçou, matou mais de 40. Foi bom pela resenha, mas enfim. Eu já conhecia o FBZ. Cara, fiquei muito feliz quando eu vi esse clipe porque, cara, isso vai ajudar ele, tá ligado? Isso vai ajudar ele de alguma maneira. Já está o ajudando como streamer porque, pô, dá uma visibilidade do caramba pro trabalho dele. A gente sabe que a vida de pro player aqui no Brasil não é uma vida muito fácil. Muito treino, muito trabalho, salário baixo. O apoio não é dos melhores. Então, com certeza, isso vai ajudar ele demais. Como eu já disse, não só na questão da visibilidade, como caso ele queira. Também na questão financeira. Visto que, rapaziada, essa faquinha custa no mínimo, assim, no mínimo, chutando baixo. 20 mil reais. É uma tala, um blue jam. O que seria uma blue jam? No caso das facas, tem que ser uma skin aquecimento de aço com mais de 70% de azul no playside. No caso do FBZ, a faca dele possui mais de 80% de azul no playside. É blue jam, é blue jam. Ela é well worn, com float 0.4. Isso abaixa, assim, um pouco o preço dela, mas não tem problema, mano. Continua sendo uma blue jam. A dele é essa daqui, ó. Pattern 3. É muito linda, tem muito azul. E no mundo, existem apenas 7 facas como essa. Inclusive, tem uma no Brasil, no inventário do Broca. É um colecionador brasileiro. A dele também é well worn, com float um pouquinho maior. E no Buff, que é o site onde gira as maiores transações do mundo, tem uma battle scare com o mesmo pattern anunciada por, arredondando ali, 25 mil renminbi. Que, no caso, dá em torno de 3.900 dólares. A do FBZ, por ser uma well worn, né, tem um float melhor e tudo mais. Cara, vamos chutar aí 4.500 dólares? Dá 24 mil reais, mano. É uma grana, cara. É uma grana. De todos os patterns de tal enriquecimento de aço, a do FBZ possui o décimo melhor pattern. O melhor pattern é o 923. O segundo melhor pattern é o 241. Depois tem o 222. E sobre o 222, precisamos falar dele. E é por isso que, mano, a Valve literalmente enlouqueceu. O Zippel, há 3 horas atrás... Cara, eu tô gravando esse vídeo do dia 21 do 5, às 16 horas. Há 3 horas atrás, o Zippel simplesmente sacou mais uma battle blue jam. Minimalware, de pattern 222. Terceiro melhor pattern possível. Por ser Minimalware e por ter um pattern superior a do FBZ, ele já recebeu uma oferta de 32 mil dólares, mano. 32 mil dólares dá mais de 170 mil reais. Cara, o que que tá acontecendo? Eu não sei. Eu não consigo acreditar. Tá bizarro. Tá literalmente bizarro. No pattern 222, o Zippel sacou a segunda maior do mundo. Já tem uma 0.08, que deve valer uns 40 mil dólares. Talon Blue Jam 222. Existem 8 no mundo. Eu não sei, cara. Literalmente não sei o que tá acontecendo. Mas algo está. E essa parada de skin não para de crescer. Tá bizarro. Porque no dia 13 de maio... Ou seja, faz nem um mês. O Zippel anunciou uma K47, aquecimento de aço. Blue Jam, melhor pattern possível, né? Uma Sky Partner. Minimalware 0.09. Quase uma facture new. Ele queria 40 mil dólares nela. Só que o bagulho virou um leilão. Porque ele já recebeu uma oferta de 60 mil. Então assim... Não sei, mano. Não sei. De verdade, eu não sei. Não sei o que tá acontecendo com uma das skins. Mas é isso. Tá droppando. Tá vendendo. Valores absurdos. Eu inclusive recebi recentemente duas ofertas de um mesmo colecionador. Um colecionador da Sérvia. Eu não vou falar qual foi a oferta, nem quais skins. Mas ele queria pegar aí duas skins do meu inventário. No total, mano. Ele queria pagar mais de 200 mil reais. Eu teria um lucro gigantesco. Porque quando eu comprei as skins, eu paguei muito menos. Se vocês querem um vídeo sobre a proposta do colecionador Sérvio. Diga aí nos comentários que eu posso trazer. Safe. Rapaziada, é isso. Pediram pra eu gravar esse vídeo. Então tá aí. Feliz pelo FBZ. Feliz pelo Zipel. Que mais e mais pessoas dropem esse tipo de skin. Porque, mano, é bizarro. É bizarro pensar que abrindo uma caixa de um jogo, cara, você pode mudar a sua vida. Porque, pô, 20 mil reais. Acho que adianta aí o corre de muita gente, né, cara? 20 mil reais. Pô, o que você faria com 20 mil reais? Comenta aí. Galera, só rapidinho aqui, mano. Passando pra agradecer de verdade ao feedback do vídeo de ontem sobre o FPS Go. Que nada mais é do que um launcher pra você abrir o seu CS e ter o melhor desempenho possível. Ele aumenta muito o FPS. Ao invés de você abrir pela Steam, você abrir pelo FPS Go. Seu FPS aumenta muito. Eu fiz ontem um vídeo falando sobre vários comentários positivos. Muita gente seguiu a minha cal. Foi. Assinou o plano. E conseguiram aumentar muito o FPS. Cara, eu fico muito feliz em poder ajudar vocês. Ah, mas é pago. Se fosse pra ajudar a comunidade, seria de graça. Olha, aquilo que é realmente bom tem um gasto. Ainda mais quando é algo feito pra atender muitas pessoas. Então, assim, óbvio, tem um custo. Mas é muito barato, tá ligado? Você consegue, pô, o FPS Go com menos de 9 reais por mês. Por mês. E agora também, eu tô fazendo um sorteio de duas baionetas. Uma baioneta Tiger Tooth e uma baioneta Doppler. Pra quem assinar um plano no FPS Go com o meu cupom, que é o cupom DOG. Dá bom desconto. Dá 20% de desconto, mano. É isso. Valeu pelo feedback. Tô mais aqui agradecendo mesmo. Falando que agora tem um sorteio. O formulário tá na descrição. E é isso, rapaziada. Só lembrando, todos os dias, dois vídeos novos. Se você curtiu um conteúdo de qualidade relacionado ao CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Então, mano, se inscreve aí, ativa o sininho. E passa aqui todos os dias às 14h e 19h para não perder nenhum vídeo. É isso aí, mano. Eu e eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal com o Chão 1337. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí